Você também pode pegar essa provinha, assim, pode chegar aqui na Casa do Congelado, experimentar, depois sim, você vai ver o que você quer levar. É você pega no freezer, o cliente vem aqui, escolhe no freezer, quantas provinhas quiser, vai ao micro-ondas, as meninas põem, aquecem, prova e vê que a comida congelada tem que ser gostosa, sem água, sem alcance, é uma delícia. É horrível aquela comida cheia de água agora. É cortesia. Baixa aqui, olha, vamos mostrar aqui o kit carne, tá? Olha quanta coisa gostosa, gente, são seis porções aí. Seis porções de carne, olha o estrogonofe, olha o polpetone de nápolis recheado com mussarela, que é uma delícia. Um olho, de verdade, né? Três porções, R$ 51,00 só. R$ 51,00 só. Quer ver, quer um kit casa? Vem cá, esse kit casa aqui é um misto, tá? Então tem massa, tem carne, tem de tudo um pouco aí, né? Então, 20 porções, cada porção servindo bem a duas pessoas. 20 porções, paguem duas de 68. Duas de 68, quer dizer, você tem comida para o mês inteiro em casa, né, para duas pessoas. Ali, olha, o outro kit, esse é o kit lanche? Não, é o kit massa. Kit massa, são cinco porções de massa, super gostosa, olha o tamanho das massas, você dá uma mostradinha no canelone, olha o capilete de arrombanesa, que delícia. R$ 42,00, cinco porções. R$ 42,00, oh, beleza, hein? Cinco porções. Também vai ter bastante comida em casa. Agora, abre um aqui para a gente, vai, Marilena. Vamos ver, isso aqui é o kit lanche. Dá uma olhadinha o que é recheio da Casa do Congelado. Olha que delícia. Isso é recheio, gente. Olha, essa é inteira. Aqui, olha, você vai levar 100 salgadas, mais de 100 unidades. Mais de 100 unidades. Mais de 100 por R$ 38,00, gente. R$ 38,00. É o kit lanche, mais de 100 unidades, R$ 38,00. Olha quanta coisa tem, tem lanche para a criança levar para a escola também o mês inteiro, né? Para o Dia das Mães, ela pensou em você também. O Dia das Mães, é promoção na Casa do Congelado. Qualquer compra a partir de R$ 190,00, pode pagar com cheque para 40 dias e ganha de brinde a bolsa térmica da casa, é bárbara. Muito legal. Você vai abrir no sábado e no domingo? Abrimos de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite. Domingos e feriados até as 5 da tarde. Na Avenida Rebouças, 2838. O telefone é 870-0105. E entregamos em toda São Paulo. Dá uma ligadinha.